O presidente Jair Bolsonaro comentou em entrevista concedida ao jornalista Luiz Ernesto Lacombe sua futura filiação ao PL, Partido Liberal, na conversa exibida no programa Agora com Lacombe, da Rede TV, na noite de quinta-feira. O presidente rebateu as críticas por se filiar à sigla, que faz parte do chamado Centrão, e disse que prefere estar neste grupo do que no Esquerdão. Já fui do PP, já fui do PTB, é o nome pejorativo que deram. Prefiro estar no Centrão do que no Esquerdão. Lá você não consegue nada de bom para o país, destacou o presidente da entrevista. E você, concorda com o Bolsonaro? O esquerdão não traz nada de benefício para o povo? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.